Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar um videogame, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar um muito game, muito game, game é legal, game é legal pra divertir, e divertir é legal, vamos jogar videogame, videogame é mó legal, pra jogar e divertir, e vamos jogar videogame, pra jogar e divertir, porque é mó legal, que é mó legal, é mó legal, é mó legal, videogame. O Let's Play de hoje vai ser cheio de escatarro, que eu acabei de acordar e tô cheio de muco nos pulmões Olha aí, ó, ó o lourão da música do Tiririca Ele mesmo, Victor Ortega, campeão invencível da luta livre que não aparece nesse jogo É E que a maioria das pessoas pensam que foi inspirado no Hulk Hogan Quem pensa isso? Alguém deve pensar Alguém deve pensar, quando na verdade ele foi inspirado em Superstar Billy Graham Que foi o mentor do Hulk Hogan e sua maior influência Agora vocês sabem e saberem, metade da batalha? É Pois é E olha aí, ó Saturday Night Live Masters O jogo de wrestling da Capcom Que nasceu Porque uma noite tava Takeshi vendo o WWE na televisão Aí telefonou pro seu Assecla E disse Quero jogo disso Disso o que, Sr. Takesh? Disso! Mas disso o que? Eu tô no telefone, não posso ver o que o senhor tá apontando Disso que eu tô assistindo Alf? Não WWE A gente não pode fazer o jogo da WWE, Sr. Quem tem contrato com eles é a LJN Que era o jogo disso? Mas, Sr. Já expliquei que não... Que era o jogo disso? Ai, tá Eu vou pegar uns personagens de Street Fighter, botar no ringue e vamos ver o que dá Pronto, tá aí, Sr. Takesh Olha o Hagar batendo num monte de gente grande Parece... Parece que você tá no açougue vendo... Vendo o sujeito bater um pedaço de alcatra num pedaço de colchão duro Tá bom pro senhor? Não! Devia ter feito um jogo novo de Mega Man, né? Ai! Pois é Não, o Sakesh é japonês, ele ia chamar Mega Man de Rock Man... Ah, já foi! Já foi! Saturday Night Slam Masters! Que é uma mistura de game de wrestling com Street Fighter E... Faz nenhum dos dois direito Não, não O que temos aqui é uma coisa única Sim Jogo maravilhoso, jogo bonito E... Uma carta de amor A esse esporte maravilhoso que é... Wrestling É É, só nessa tela nós estamos vendo... Nós estamos vendo... Três tributos maravilhosos Tem o Hagar, já já eu falo mais dele Mas olha, tá vendo... Tá vendo essa gente aí no ringue, ó? Tá vendo? Esse cara aí que eu acabei de fazer o fechamento O Scorpion Ele é... Obviamente uma homenagem ao Tiny Emblas Que foi um dos maiores luchadores de todos os tempos E aliás, o primeiro luchador a fazer sucesso no Japão É! Pois é! Meu parceiro de lutas Alexander the Greater É uma óbvia homenagem A Big Van Vader Que eu já cansei de falar a respeito nesse canal Ele era o cara parrudo Que um dia estava lutando com o Stan Hansen Levou uma porrada no lado da cara O olho dele saltou da órbita E ele colocou de novo e continuou lutando Como se nada tivesse acontecido Se vocês ainda não viram esse vídeo Vejam Porque é lindo O olho do cara Parecia um hambúrguer De tão inchado É! Quantos de vocês continuariam lutando? Quantos de vocês? Se o olho salta da cara Você ia cair no chão e chorar, né? É! Com um olho você ia enxergar o horizonte E com o outro você ia olhar o assoalho E teu cérebro processando Mas não é assim que deve ser! E você ficando mais desesperado Não! Pois é! Né? E olha aí O El Stingray Que é um tributo a praticamente tudo que veio do México A gente pode dizer que ele é um Proto-Ray Mistério E é claro, o Hagar Né? Que Pelo menos nesse game parece ter Muito do Macho Man Randy Savage Né? Sabe o Macho Man? Vocês sabem, né? Oh yeah! The Macho Man Randy Savage! Now I'm inviting for the Capcom Wrestling Association And my name is Mike Hagar And I'm going to be a politician And then I'm going to punch an entire gang To save my daughter Oh yeah! Cês sabem Cês sabem Cês viram a pose de vitória, né? Que ele vence E aí vem correndo a Jéssica Papai! Você venceu! Ai! Você é mais violento e tóxico Que os outros homens! Parabéns! Então Que ele pega e coloca a Jéssica no ombro Pra celebrar É como o Macho Man fazia nos anos 80 Pra celebrar as vitórias dele Ele pegava a esposa A Miss Elizabeth Colocava no ombro E ficava comemorando É! Pois é! Mike Hagar Eu não faço ideia De que ponto Da continuidade da Capcom Esse game se passa Porque Esse obviamente É o Hagar de Final Fight 2 Tá até vestido como As cores não tão certas Porque quando No modo de dupla Os personagens ficam com as cores Tudo erradas Então Não tá com as cores de Final Fight 2 Mas ainda assim Essas vestes são as de Final Fight 2 Então Esse game Olha aí Olha a comemoração do Macho Man Tá vendo? Então esse game Se passa no período de Final Fight 2 Porque ele foi lançado Nos fliperamas Depois de Final Fight 2 Mas o Hagar se aposentou Da luta livre Antes do começo Da série Final Fight Então esse game É uma prequel De Final Fight Ou Enquanto ele era prefeito Ele ainda lutava De vez em quando Só de alegre Porque veja Se esse jogo Se passa antes de Final Fight A Jessica devia ser criança De novo vocês? Não ficaram satisfeitos Com a surra que levaram Agora há pouco? Malditos A gente lutando na Austrália Vou ter que lutar contra vocês E o fuso horário também Mas então A Jessica que aparece aí Tem praticamente a mesma idade E o mesmo vestido De debutante De Final Fight 1 Então Esse jogo Se esse jogo Se passa antes de Final Fight 1 É muito pouco tempo antes Depois de o que? Meses? Talvez um ano antes E a Jessica só tem um vestido O guarda-roupa dela é que nem o da Mônica Só tem vestido de debutante Considerando que ela é filha de um wrestler E o guarda-roupa do pai dela Consiste de suspensório E calça de lycra Não é tão estranho Não Pega esse bala-roupa Isso É Solta-me Me solta seu vagabundo Filha da puta Porra É Eu nem falei do Great Yoni Na primeira luta Que é basicamente Um tributo Ao Grande Kabuki Grande Kabuki não O Grande Muta É Quer dizer Ele é um tributo A muitos lutadores japoneses Mascarados Que tem essa aura mística O Grande Muta O Jushin Liger É Esse jogo é lindo Mas sabe o que torna esse jogo ainda melhor? Sabe quem fez o design dos personagens? Tetsuo Hara Mas Tetsuo Hara Que é o japonesão que desenhou o Hokuto no Ken Ou seja O jogo mistura Final Fight Luta livre Com a arte de Tetsuo Hara Mas esse é o game mais macho de todos os tempos E eu me lasquei Ele é da puta Imundo Canalha É por isso que precisamos daquele muro Que se não Se não a gente deixa os mexicanos virem Eles espancam nossos políticos no ringue Como pode Eu gosto dessa animação do Hagar Aquele Ele cansado Voltei um infante a qualquer momento Ai meu Deus Eu não aguento mais não Ah Não Ah Jéssica Chama o Samu Parou tudo de funcionar Minha filha Ah Ah Ai como eu amo esse game Meu Deus Obrigado por assistir a mais este vídeo Eu espero que você tenha gostado Se você curte meu trabalho Não deixe de me seguir no Facebook E no Twitter Olha os endereços aí na tela Pra quem gosta de ler Dá um pulo lá no meu blog O blog do Homer Que tá no ar há mais de 10 anos Já conta com mais de 500 artigos E eu tenho certeza que você vai encontrar Alguma coisa lá que vai te fazer rir muito E para aqueles que querem demonstrar seu amor de forma financeira Dê um pulo na página da Hammer Network no Padrim Com uma colaboração mensal Você ganha acesso a um monte de recompensas legais Que os meros mortais nunca terão É isso pessoal Obrigado por tudo E nunca se esqueçam Eu amo vocês Eu amo vocês